E aí você teve que fazer toda a adaptação, né? Isso, é isso aí. Comecei a pesquisar a internet, né, cara? Pô, como é que é? Aí os caras, pô, mete uma placa solar, uma outra bateria que daí alimenta a geladeira. Alimenta as luzes da casinha ali que a gente chama, né? Pô, um fogão e uma cama. E hoje em dia na internet você tem tudo, isso daí montado já, né, cara? É muito fácil. Sozinho em casa, velho. Se você não tiver muito luxo, você faz em casa. Se você tiver muito luxo, você vai ter que mandar no marceneiro. Mas, brother, pegamos um serrote lá na loucuragem. Comprei tudo na internet, cheguei em casa, montei, parte elétrica só, né, que eu fui atrás, porque é uma coisa que eu não manjava tanto. E aí, cara, foi muito louco, assim, entreguei tudo, cara. Entreguei barbearia, fechei as portas, entreguei o apartamento que eu morava, peguei as coisinhas que eu tinha, levei pra casa da minha sogra e falei, mano, já era, velho. Agora eu vou voltar o dia que eu quiser, só. Ou o dia que ia acontecer alguma fatalidade. E a patroa topou de cara. Topou de cara. Ela sempre teve a mesma vibe, assim, né? Eu falo, a gente voltava embora juntos, os dois meio indignados, né? Pô, a tripe tá maravilhosa, eu tenho que voltar embora, eu queria ficar um pouco mais, né? Cheguei em casa os dois, cada um fica num canto quieto. Isso, mano, eu dava aquela bad, pô, amanhã, 8 horas da manhã, eu vou ter que ir lá na barbearia, trampando igual louco, e a vida passando, né, cara? A vida passando. A vida passando rápido, mano. Pô, é que nem eu falo, eu não sei, parece que hoje em dia eu tenho a mesma cabeça. E quando eu tinha 20? Pô, eu tô com 42, tá ligado? Eu não sei, mano, parece que esses 20 anos, bro, olha, pá, passou assim. Isso é um negócio que é muito louco, cara, que às vezes eu penso isso aí. Cara, você pensa assim, quando você falou da tua, pô, quando eu comprei minha Today, não parece que foi ontem? Foi ontem, mano. Eu lembro, parece que tá aí, tá ligado? Nós estamos falando de Harley agora, parece que tá lá na garagem da minha casa, parece que eu vou chegar lá e tá lá. Cara, o tempo passa rápido pra caramba e a gente perde a noção, porque a gente fica nessa loucura aí das 8 às 10, trabalhando e não sei o quê. É isso aí. Você fala, porra, a vida passou, eu tô ficando doente, não vou poder fazer mais porra nenhuma. E aí você fica naquela, e quando eu aposentar eu vou, porra, cara, depois que você já tiver tudo lascado com 70 anos de idade. Cara, desculpa, mano, mas você não vai montar numa moto com 70, 80 anos de idade pra sair fazer trip, dormir em barracas, não vai. Não vai, eu já não quero, velho. Então, mano, você entendeu? Então eu falei, pô, eu vou enquanto eu tenho saúde, cara, eu vou enquanto eu tô vivo, tá ligado? Pra gente viver perto lá, perdi meu sogro, muito novo, cara. Pô, meu sogro aposentou, cara, 60 anos de idade. Quando ele foi comprar a chacrinha dele, os bagulho comprou, morreu. Então, assim, mano, qual que foi a história de vida do cara? Trabalhou. 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 Uma pira que eu tinha também, cara, sei lá, né, a gente tá sempre em encontro de moto custo, sempre a vida inteira nisso. E eu ouvi a galera contar muita história. Pô, eu conheci um cara que foi pra Lasca, eu conheci um cara que... Um dia eu tava trocando uma ideia com o Brasco e eu vi nos caras, pô, eu conheci um cara... Eu falei, pô, mano, eu não quero ser o cara que conta a história, eu quero ser o cara da história. Que viver a história, né, cara. Tá ligado? Porque eu não quero ficar só nessa conversa de contando, ah, é um cara, é um amigo, um brother, é um tio, eu quero ir lá, mano, eu quero saber como é que é, tá ligado? Eu quero contar a minha história, mas eu não quero contar a história dos outros, né, cara. Viver a história, né, cara. Viver a história, né, cara. É isso, mano. Porque, pô, a gente tá aqui, a vida passando rápido pra caramba, e a gente fica só nessa conversinha. O que que você fez? Ah, não, não, eu trabalhei a semana inteira, dormi, acordei. Pô, juntei mó grana, tô com vários investimentos no banco. Entendeu? Não viveu porra nenhuma. Não viveu nada, cara. Todas as histórias que o cara tem, não, porque eu tava lá na forjaria da Crupe, e o cara perdeu o dedo. Ah, eu tava na forja da Cif, pô, cara, e às vezes não. Não, e a vida passando, e o cara chega em casa, daí fim de semana, e não consegue fazer porra nenhuma, tá cansado, tá na frente da TV. É isso aí, meu, é isso aí. Ou tudo é uma desculpa, né? Ah, choveu, não vou. Ah, mas e se, e se? Cara, quando a gente foi sair, eu tirei um pouco esse e se, tá ligado? Eu falei, pô, cara, eu tenho que viver, sair pra vida, sem medo, porque tudo que pode me acontecer lá fora, pode acontecer aqui. Pode acontecer aqui. Né, meu? E se cair o lustre na tua cabeça? É isso aí, cara. Pô, você infartou, pode acontecer N coisas a qualquer segundo, né, cara? Todo mundo fala assim, pô, mano, assalto. Pô, cara, a gente mora no Brasil, velho, se tem medo de assalto, pô, a gente tem aqui, tá ligado? É, é, cara, qualquer lugar. Mas você fala, pô, mas a polícia da Argentina é corrupta. Pô, você tá no Brasil, cara, aqui você também pode, você também tem, tá ligado, velho? Tem coisa boa e coisa ruim no mundo inteiro. Tem tudo no mundo inteiro, cara. Então, eu vejo que muita gente deixa de viajar por medos, mano. Então, pô, eles dão um conselho que eu deixo, cara, não deixe o seu medo, mano, segurar a sua vida, bro. Sai, mano, lógico, dá um frio na barriga? Lógico que dá, mano. Ninguém é, pô, o corajosão, ah, eu vou, não. É lógico que, pô, pô, você chegou numa fronteira, gela a barriga. Você vê um policial novo, você gela. Coisa nova, né, cara? Isso, mano, é coisa, é tudo novo. Só que é o frio gostoso, porque na hora que você supera, você fala, paca, né? Isso, fala, que legal, velho. E assim, depois que você passou aquilo, e nem sei lá, eu era um cara, você era meio assim com a Bolívia, cara. E, pô, eu era doente pra conhecer o salário do IUNI, cara. E eu tinha ouvido uma história de umas minas que tinham perdido uma Harley lá, que não tava no nome da mina. Sei lá, rolou essa história. Eu não conheço, uma história que rolou aí, né? E, pô, sei lá, né, mano? Eu tava com o Harlow lá, né, meu? E todo mundo... É, pô, perdeu a moto da minha vida. Eu tô doido, irmão. E, pô, cara, eu entrei na Bolívia, foi tudo tranquilo. O policial me parou, eu dei o documento, deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Cara, na Argentina foi tudo... E o cara... Como eu tava falando agora, cara, eu fiz essa tripe aí, seis países com a Kombi, 56 mil quilômetros. Eu não tomei uma multa, cara. Tá aí, ó. Tá ligado? Eu não tomei uma multa, cara. É, a Kombi devagarzinho ali, mas, cara... Mas não tomou a multa, não tomou em quadra, não tomou em chance. Foi tudo tranquilo, cara. Ninguém tentou te tirar a grama. Cara, eu só passei uma situação meio assim, no Peru. Eu tava na Pan-Americana, ali no Peru. Eu lembro que deu uma treta lá. Isso, mas antes da treta foi até polícia, cara. O cara me parou, e o cara sabe aquele jeitinho, não vou falar brasileiro, peruano, entendeu? É, mano, porque essa Kombi aí não pode. É alongando a conversa, né? É isso. É alongando. Sabe aquele tipo, me dá um negócio... Cara, é, porque a sua placa solar tá saindo pra fora do não sei o quê. Mas só isso, assim, cara. E, pô, a gente malandro brasileiro, né, velho? Aí eu, pô, que legal. Como a gente conversar, falar de outras coisas, fui embora. Então foi tranquilo. Eu não tive um problema aí pra fora. Você teve um problema, não? Bom, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Só continuar, cara, porque esse é um negócio que a gente é incutido, né, a vida inteira a ter medo. A ter medo, mano. A ter medo. É isso aí. Cuidado com o bicho papão. É isso aí. A loira do banheiro. A loira do banheiro. É isso aí, é isso aí. A mulher do saco. Você vai tomar leite com manga, vai virar o olho, né? Pô, não pode comer, olhar no espelho. É, você passou o dedo na borboleta, passa no olho, fica cego. É, é. É umas coisas que... É, apontou pra estrela dar uma ruga no dedo. Dar uma ruga no dedo. Derruga na ponta do marido. Na ponta do marido. Obrigado, pô. Então, aí os criam todas as suas lendas aí. E a gente, normalmente a gente acaba acreditando mais no que dá medo do que no que dá certo. É isso aí, é isso aí. Cara, uma coisa assim que eu fiz muito. Antes de eu sair viajar, quando eu fui pra fora, que era em Patacama, eu fui chuar esses bagulhos. Mano, eu parei pra conversar com quem realmente foi. Porque, mano, você tá no boteco, você ouvi... Não, porque eu ouvi dizer com o cara lá de enchar a mata dele. Eu ouvi dizer com a polícia. Só que daí, mano, eu falo, você foi? Não, eu nunca fui. Ah, é porque a polícia de tal país é corrupta. Você já foi pra lá? Te corromperam o grano? Não, eu nunca fui, mas eu ouvi dizer. Então, mano, é que nem eu falo. Por isso que assim, quando eu fui viajar, sei lá, eu fui mandar uma mensagem pro Filipec, porque ele tinha ido, mano. Ele tava lá. Ele vai falar o que ele passou. E o cara me tranquilizou. Ele falou, véi, igual os... Tranquilo, brother. É outro país, fala outra língua. Do resto é tudo igual, irmão. É isso. Entendeu? Então, eu falo, pô, você vai fazer uma viagem, vai conversar com quem já foi. Não fica com um zumzumzinho de boteco, de internet. Puta... É, mano, tá ligado? No boteco, você tem uns expert de porra nenhuma. E na internet também, né? O cara faz uma pergunta de qualquer coisa. É, por favor, eu queria que rodovia que você foi pra Bolívia. O cara nunca foi pra Bolívia, ele... Não, não vai. Cara, eu não tô perguntando pra não ir. Eu tô falando que eu vou. Eu só quero saber por que rodovia e quem já foi. Porra, eu descendo do Chile eu pus um vídeo. o Chile, ó, pessoal, cuidado aí na hora que vocês estiverem descendo de... Porra, deixa eu se lembro. Ah, pegando tal, tal lá e descendo. Eu falei, ó, cara, eu vi posto lá cada 200 quilômetros. Isso aí, mano, é longe os postos. Aí o cara colocou no comentário lá, não, velho, cada 100 quilômetros tem um Copac. Eu falei, porra, eu... Então? Falei, cara, eu desci ali, meu. Será que eu passei por um e não vi? Não vi, eu falei, pô, toma cuidado, porque às vezes se tem autonomia curta da moto, vai ficar na rua. Isso aí, mano. Isso aí, mano.